MACHA E O URSO Como eles se conheceram? Ninguém está aqui? Onde estão todos? Para onde foi todo mundo? MACHA E O URSO 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Masha e o Urso Não acordar até a primavera 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 Você está dormindo? Vem brincar comigo Vem brincar comigo Está dormindo mesmo? Vem brincar comigo Vem brincar comigo Será que a gente pode comer alguma coisa? Vem brincar comigo 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 Aqui nasceu Jesus É Natal, é Natal Sininhos de luz Veja só Esquiva Aquele era o Papai Noel? É sério? Vai para a esquerda Vai rápido Oh, Papai Noel está aqui Oh, Papai Noel Inspire Expire Inspire Muito bem Você precisa Descansar Ah! Ah! Oi! Espera, isso tudo não é para mim? Nem vem! A tradição tem todo ano Ganha presentes de Natal Deixa eu dar, me dar, me dar! Papai Noel ficou olhando Coelho Em quem foi bom ou quem foi mal Feliz Natal! Muitos e muitos presentes Onde isso? Papai Noel deve trazer Ficamos sempre bem contentes Ainda mais do que receber Feliz Natal! Lobo Ainda mais do que receber Minha Nossa Senhora, temos que ajudar essa árvore Pronto! Um, dois, três! Liga a árvore de Natal! Feliz Natal! Volte sempre! Traga presentes! O que for mais? Oba! 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 Abertura 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 Basta e o Urso Dia de Geleia Abertura 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 Urso Olha o que eu sei fazer Viu? Bom Calma Está faltando alguma coisa Talvez um pouco de sal O Osso Olha Toma o seu nalga Circulagem bem sucedida Abertura 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 Digem Abertura Abertura Acho que a minha cabeça está bem C ladrura C ladrura Deus Que enges Uo! Ai! Osso! Eu vou com você! Já sei! Hoje eu tive uma ideia E vocês vão me ajudar Vou fazer umas geleias Que o urso vai gostar O que havia neste jardim E na árvore eu escolhi A seguir eu fiz assim Me juntei tudo aqui As cenouras da colheita Cogumelos eu vou pôr Pinhas entra uma receita E também muito amor Oh, veja só essa calda O aroma é gostoso A pesada misturada Vai ficar delicioso Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Masha e Urso Primavera para o 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 Urso Tudo vai ficar Primavera para o Urso 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu prefiro? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? E isso? O que é 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 isso? Escola de dança? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? O que é? 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 É boa? O que é? 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 O que é?